Vamos resolver alguns exercícios que envolvem representações gráficas de equações lineares. Há várias formas de o fazer. Neste exercício, vamos fazê-lo da forma mais básica. Vamos representar vários valores e depois unir os pontos. Acho que vão perceber o que estou a dizer. Temos aqui uma equação linear. Vou reescrevê-la caso achem que a letra é demasiado pequena. y igual a 2x mais 7. Quero representar graficamente esta equação linear. Antes de recorrer à representação gráfica, posso criar uma tabela onde posso colocar alguns valores de x e determinar os valores de y correspondentes. Por exemplo, se x for igual a... vou começar por baixo. Se x for igual a menos 2, qual é o valor de y? Substituímos x por menos 2 e ficamos com 2 vezes menos 2 mais 7. Isto é menos 4 mais 7, ou seja, isto é igual a 3. Estou a atribuir aleatoriamente valores a x, que possam ser ilustrativos. Vou fazer 3 ou 4 pontos aqui. E o que acontece quando x é igual a 0? Neste caso, y será igual a 2 vezes 0 mais 7. Portanto, será igual a 7. Estou a aumentar duas unidades cada vez, mas estou a fazê-lo de forma arbitrária. Podia aumentar uma unidade cada vez, ou até escolher valores totalmente aleatórios. Quando x é igual a 2, qual é o valor de y? É 2 vezes 2 mais 7, ou seja, 4 mais 7, que é igual a 11. E podia continuar a determinar pontos se me apetecesse, mas já temos pontos suficientes para representar isto graficamente. Aliás, para traçar uma reta, só precisamos de dois pontos. Já temos um a mais, mas vou fazer mais um ainda, só para vos mostrar que é a mesma reta. O que acontece quando x é igual a 4? Melhor, para não insistir neste padrão, o que acontece quando x é igual a 8? Só para escolher um número aleatório. Neste caso, y será igual a 2 vezes 8 mais 7, que é... Vejamos. Isto é capaz de sair da representação gráfica, mas vamos lá ver. 2 vezes 8 é 16, mais 7 dá 23. Agora vamos representar graficamente. Vou fazer o eixo dos y aqui. Este é o eixo dos y. Depois faço o eixo dos x. Temos muitos valores positivos, por isso preciso de muito espaço no lado positivo do eixo dos y. Este é o eixo dos x. Depois coloco os pontos x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estes são os valores de x. Depois marcamos o eixo dos y. Vou usar uma escala diferente, porque estes números aumentam muito depressa. Se calhar vou marcá-los 2 a 2. Aqui temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Podia continuar, mas vamos marcar os pontos. A primeira coordenada que tenho é x igual a menos 2, y igual a 3. Portanto, é o ponto menos 2, 3. x é menos 2, y é 3. 3 é precisamente aqui. Este é o primeiro ponto. Menos 2, 3. O próximo ponto é 0, 7. Vou usar esta cor. 0, 7. x é 0, y é 7. Aqui, 0, 7. Depois temos este, a verde. 2, 11. 2, 11 é aqui. 2, 11. Depois temos o último ponto, que já vai ficar fora do gráfico. 8, 23. 8, 23 há de ser aqui em cima, a alegores. Não sei se estão a ver o que fiz. Este é o ponto 8, 23. Se unirmos os pontos, traçamos uma reta. Se unirmos estes pontos, como é evidente, desenhei isto à mão e, portanto, a reta não sairá completamente direita. Mas se fosse feita à computadora, seria direita. Podíamos continuar a escolher valores de x e determinar os valores de y. Nesse caso, y é uma função dos valores de x. Se marcássemos todos os pontos, pertenceriam todos à reta. Se marcássemos todos os valores de x possíveis, poríamos todos os pontos da reta. Ok, vamos resolver outro problema. Numa viagem de regresso dos Estados Unidos, no aeroporto, podíamos trocar dinheiro de dólares para euros. De dólares para euros. O serviço custava 5 dólares. E por cada dólar, recebíamos 0,7 euros. Faz uma tabela e representa a função num gráfico. Uso o gráfico para determinar quantos euros receberíamos se quiséssemos trocar 50 dólares. Muito bem. Vou escrever euros é igual a... Vejamos. Temos de dar dólares. Logo à partida, tiram-nos 5 dólares. Dólares menos 5. O serviço custa 5 dólares. Depois do que sobrar, isto é o que sobra, recebemos 0,7 euros por cada dólar. Recebemos 0,7 do que sobrar. É esta a relação. Agora podemos marcar os pontos. Aliás, podemos responder já à pergunta. Se dermos 50 dólares, nem precisamos de olhar para o gráfico, mas vamos olhar já a seguir. Vejamos. Euros é igual a... Se quisermos trocar 50 dólares, dá 0,7 vezes 50 menos 5. Damos 50. Cobram-nos 5 pelo serviço. Portanto, ficamos com 45 dólares. E depois multiplicamos 0,7 por 45. Posso fazer estes cálculos aqui. 45 vezes 0,7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. Mais 3, 31. Temos apenas uma casa decimal, a do 7. Portanto, dá 31,5. Se dermos 50 dólares, recebemos 31,5 euros. Já respondemos à pergunta. Mas vamos resolver o exercício graficamente. Vamos fazer uma tabela. Vou usar a calculadora. Daqui a pouco já vou buscar. Damos dólares. E quantos euros vamos receber? Vamos usar valores aleatórios. Se quisermos trocar 5 dólares, vão cobrar-nos estes 5 dólares pelo serviço. 5 dólares menos 5 dá 0. Vezes 0,7 dá 0. Ficamos sem nada. Não há nenhum motivo para fazermos isso. E se quisermos trocar 10 dólares? Se dermos 10 dólares, 10 menos 5 dá 5. 5 vezes 0,7 dá 3,5 euros. 3,50 euros. E se quisermos trocar, sei lá, por exemplo, 30 dólares? Melhor, 25. Se lhes dermos 25 dólares, 25 menos 5 dá 20. 20 vezes 0,7 dá 14 euros. E ainda vou fazer para mais um valor. Imaginemos que queríamos trocar 55 dólares. Isto facilita as contas, porque subtraímos logo 5. 55 menos 5 dá 50. Vezes 0,7 dá 35 euros. É isso? Sim, isso mesmo. Dá 35 euros. Vamos representar isto graficamente. Todos os valores são positivos. Portanto, só tenho de desenhar o primeiro quadrante. Todos os valores são positivos. Vou marcar os dólares de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Fiz o eixo dos x um pouco curto. Vai até ao 55. E o eixo dos y, vou marcar também de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Este ficou demasiado afastado. 35. Agora vamos marcar estes pontos. Se der 5 dólares, recebo 0 euros. Este é o eixo dos euros. E este, o dos dólares. Dólares é a variável independente. É a partir dela que determinamos os euros. Os euros que recebemos dependem dos dólares que dermos. Se der 10 dólares, recebo 3 euros e 50 cêntimos. 3,50. Não se vê muito bem. É mais ou menos aqui. Se der 25 dólares, recebo 14 euros. 25, 14. É mais ou menos aqui. Como é evidente, estou a fazer o gráfico à mão. Por isso, não será muito preciso. Se der 55 dólares, recebo 35 euros. 55, 35. É aqui. Se unirmos os pontos, obteremos algo muito semelhante a uma reta. Se o gráfico fosse feito a computador, isto seria uma reta perfeita. Não está mal. Depois, olho nu, podemos ver o que nos pedem. Uso o gráfico para determinar quantos euros receberíamos se quiséssemos trocar 50 dólares. 50 é aqui. Vamos por aqui acima. Chegamos ao gráfico. Depois, vamos... Marquei o último ponto do gráfico mal. Vou... 55, 35 é aqui. Vou reescrever este ponto. 35 é aqui. Mais ou menos. 55, 35 é aqui. Agora, vou redesenhar a reta. Ficará... Perdi o 25. 25, 14 é aqui. O gráfico ficará mais ou menos assim. É o melhor que consigo. Agora, vamos responder à pergunta. Se dermos 50 dólares, aqui, vamos por aqui acima. Recebemos... Vamos para a esquerda. 31, 50 é mais ou menos aqui. Já tínhamos determinado com exatidão através da fórmula. Mas, como podem ver, através da observação do gráfico, também podemos determinar qualquer valor. Se dermos 20 dólares... Vamos até aqui e vemos que... Bom, se dermos 20 dólares, devemos receber cerca de 7,50 euros. O facto de eu ter desenhado o gráfico com pouca precisão faz com que os valores sejam menos exatos. Vejamos, 20 menos 5 dá 15 vezes 0,7. Na verdade, receberia um pouco mais do que 10 euros. Está certo. É mais ou menos aqui. Se dermos 20 dólares, 20 menos 5 é 15. 15 vezes 0,7 é 10 euros e 50 cêntimos. Que é este ponto aqui. Podemos olhar para qualquer ponto do gráfico e determinar quantos euros receberíamos. Agora vamos resolver este. Vamos praticar a interpretação de gráficos. O gráfico abaixo... Devia dizer, usa o gráfico. O gráfico abaixo mostra a tabela de conversão para passar quilogramas para libras. Usa-o para converter as medidas que se seguem. Temos quilogramas aqui e libras aqui. Querem que convertamos 4 quilogramas em libras. Se olharmos para aqui, 4 quilogramas é aqui. Subimos até ao gráfico. 4 quilogramas em libras dá... Não sei. Um pouco menos de 9 libras. Um pouco menos de... Vou escrever. Quase 9 libras. Não se vê com exatidão. Mas percebe-se que é um pouco menos de 9 libras. 4 quilos. E 9 quilogramas? Vamos aqui aos 9 quilogramas. Subimos. Parece que dá exatamente 20 libras. Aqui pedem 12 libras em quilogramas. Na verdade, o quilograma é uma medida de massa. Mas não vou estar com esses preciosismos. 12 libras. Vamos aqui. 12 libras em quilogramas. Em quilogramas dá 5,5. Aproximadamente 5,5. E, por fim, pedem-nos 17 libras em quilogramas. 17 libras é aqui. 17 libras em quilogramas dá... Sensivelmente 7,5. Aproximadamente 7,5 kg. Bom, espero que estes exemplos vos tenham deixado mais à vontade com gráficos de equações e interpretação de gráficos de equações. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E aí